Boa tarde, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Pra isso, você tá dando um clique neste link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, material interessante. É pra estar estudando pro exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de contador, de técnico, vencendo na vida, e é isso que a gente quer, não é mesmo? Então vamos lá! Hoje eu vou estar resolvendo mais uma questão aí para técnico, que é na primeira prova lá do ano de 2011, a questão número 3. Ela fala aí sobre contabilidade geral, princípios da contabilidade. Vamos estar desvendando esse mistério aí, então. Uma empresa pagou em janeiro de 2010 o aluguel do galpão destinado à área de produção, relativo ao mês de dezembro de 2009. O lançamento correspondente ao pagamento do aluguel irá provocar, né? Então aqui ele fala que a empresa pagou em janeiro de 2010 um aluguel lá de dezembro do ano anterior. Então temos quatro alternativas, da letra A e da letra D de dado, e temos que estar encontrando aí a alternativa correta. Para estar resolvendo essa questão, é importantíssimo estar conhecendo aqui o regime de competência contábil. Vamos estar lendo juntos aqui o que é o regime de competência contábil. Por este princípio, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem. Então, em que ocorrerem? Sempre e simultaneamente, quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Então, você tem que estar registrando as receitas e as despesas sempre que elas ocorrem, independente se você recebeu ou não o dinheiro. Não interessa se esse dinheiro entrou ou não entrou no seu caixa. A despesa aconteceu ali no mês anterior, mesmo que você não pagou, você já contabiliza ali, está registrado naquele mês anterior. O que é o que acontece justamente nesse exercício. Como que a gente vai adaptar aqui o regime de competência no exercício? Vamos estar interpretando aqui. A empresa pagou em janeiro de 2010 o aluguel do galpão da área de produção lá de dezembro de 2009. Então, o que essa empresa fez? Em dezembro de 2009, ela já contabilizou essa despesa. Em janeiro, ela só está pagando, só. Mas a despesa já aconteceu no mês anterior. Então, vamos interpretar agora o que diz na letra A. Um aumento das despesas e uma redução de igual valor no ativo. Não, né? Segundo o regime de competência, como a gente está aqui avaliando o mês de janeiro de 2010, em janeiro de 2010 não tem aumento de despesa. Porque a despesa foi registrada lá em dezembro de 2009. É que no ano de janeiro, no mês de janeiro, a gente só está pagando essa despesa. Então, não aumentou nada de despesa. Só estamos pagando uma coisa que já ocorreu lá no mês passado. Então, a alternativa A está errada por causa disso. A letra B diz um aumento nos custos e uma redução de igual valor no ativo. Também não, né? Não teve aumento de custo, nada. Porque se tivesse aí, ficou no mês anterior, lá em dezembro. Em janeiro, não teve nada de aumento de custo nem de despesa. Então, a letra B está errada também. Na letra C, ele diz uma redução no ativo e uma redução de igual valor no passivo. Opa! Essa aqui está correta, né? Por que que está correta? Uma redução no ativo. Provavelmente, vai sair dinheiro do seu caixa ou do seu banco. Para você poder pagar esse aluguel aí. Sendo assim, você está realmente diminuindo o seu ativo. Está saindo dinheiro do seu caixa ou do seu banco. Então, está correto que ela reduz o ativo. E depois ele fala. E também uma redução de igual valor no passivo. Também está correto. Por que? Quando você paga esse aluguel, você vai ter uma conta ali figurando aluguéis a pagar, né? Ali no seu passivo. A partir do momento que você pagou, você está eliminando aquela conta do passivo. Então, você está reduzindo o seu passivo simultaneamente com o seu ativo. Bem dizer, o lançamento seria assim. Se saiu o dinheiro do caixa, seria um crédito no caixa e um débito em aluguéis a pagar, né? Então, você está diminuindo o seu caixa com o crédito e está diminuindo o seu passivo, né? No caso, aluguéis a pagar com o débito. Então, portanto, é gabarito letra C. Uma redução no ativo e uma redução de igual valor no passivo. Está correta. E na letra D, ele está errado por quê? Ele fala uma redução no ativo. Até aqui está certo, né? E depois uma redução de igual valor no patrimônio líquido. Não tem nada a ver. Patrimônio líquido não tem nada a ver com esse lançamento aqui. Está totalmente absurdo, né? Poder eliminar logo de cara. Só de falar em PL já está errado. Porque aluguel a pagar é um passivo. Então, a letra D está totalmente equivocada. A letra B e a letra A é por causa do regime de competência, né? Então, não tem aumento de despesa nem de custo. Porque em janeiro você só está simplesmente pagando, né? O custo ou a despesa já ficou registrado lá no mês anterior. Então, não tem aumento. Então, você já elimina, né? E a letra A ainda está mais errada ainda. Porque ele fala que o aluguel do galpão é destinado à área de produção. Então, o galpão à área de produção seria um custo. Não seria nem uma despesa. E na letra A ele fala que é uma despesa. Então, está pior ainda. A letra A está totalmente errada. Poderia no máximo ser a B, mas seguindo o regime de competência também está totalmente equivocada. Só nos resta a letra C. Gabarito letra C. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês releiam aqui o regime de competência contábil, né? É muito importante que no Brasil só usa o regime de competência. O regime de caixa está totalmente descartado. Cai bastante no exame de suficiência essas pegadinhas aí. Tem que estar sabendo interpretar o regime de competência. Muito obrigado a quem assiste o vídeo. Qualquer dúvida, manda um e-mail para contabilidade.tv, robotmail.com. Vou ter o maior prazer de responder. Também peço que vocês cliquem aqui nesse link para estar se inscrevendo no canal. Para estar acompanhando novos vídeos, no piloto, com questões comentadas, passo a passo. E estar estudando aí totalmente gratuitamente para o exame de suficiência. Muito obrigado a quem assiste novamente e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu!